Vou pegar um guarda-mapo lá Não sei se tem não Eu falei que eu não sei se tem, eu vou lá ver Então vai lá ver se tem Eu não sei se tem, eu não sei se tem Eu não sei se tem, eu não sei se tem Eu não sei se tem, eu não sei se tem Eu não sei se tem Eu não sei se tem, eu não sei se tem 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 Eu não sei se tem, eu não sei se tem Eu não sei se tem, eu não sei se tem Eu não sei se tem